Música Sefesukukamia, lá satisfaz o recrutamento funcionário PNDES Tinarim Horóres Sinhat, também considera-lhe conhecimento. Sefesukukamia Matos da Costa Ratou preocupação, que participam no Encontro Socialização Matadalam na implementação do PNDES Tinarim Horóres Sinhat e o Salão Encontro Autoridade Municipal de Leter Sané. Matos Lamenta teve também o processo de seleção funcionário PNDES antes do serviço que se refere a passar no funcionário PNDES FON Sira e se aloca o posto administrativo Sira e o conhecimento do serviço que se refere. Eu sou um menino, projeto de infraestrutura, não é? Só que eu já lamento sobre o recrutamento para funcionário PNDES. Então, a gente está falando sobre o programa piloto de 2013 e a experiência de grandes empresas que se atendam na área PNDES é uma boa parte de funcionário. Agora, os funcionários não estão aloca o posto, os funcionários não estão a ver o conhecimento, mas a gente tem o sistema familiar, mas a gente tem a ver o experiência de PNDES. A preocupação do secretário-executivo PNDES Amandigo Paulino de Souza O funcionário do Sirenebê do governo recruta e baseia o critério do PNDES No tempo para o funcionário-executivo e implementa o programa PNDES O recrutamento foi em aula em 2023 para os funcionários casuais do PNDES no território Tomar o que a gente tem conhecimento, conhecimento e conhecimento e conhecimento a gente tem que ter background para quem é a recrutamento o recrutamento é um bom é o município no sistema informático é o facilitador técnico e o facilitador finanças e o facilitador social O Programa PNDES-Tinanê, município de Ili, seta prioridade ali o Programa Essencial Infraestrutura Básica. 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 O Programa Essencial Infraestrutura Básica.